A Prática da Magia nas Quatro Fases da Lua Em seu movimento mensal, a Lua passa por quatro etapas. Primeiro quarto crescente, segundo quarto crescente e terceiro quarto minguante e o último quarto minguante. A Lua Nova começa quando o Sol e a Lua estão em conjunção, isto é, ambos estão no mesmo signo e no mesmo grau. A Lua não é visível nesse dia, porque se eleva no firmamento à mesma hora que o Sol. Usa-se o período da Lua Nova para empreender ações novas, projetos que favorecem o crescimento e a expansão de ideias e de atividades sociais. Tempo de reflexão, conhecida como Lilith, a Lua Negra. Nesta fase, não deve ser feito nenhum tipo de magia ligada a magias maléficas. Os magos não costumam fazer trabalhos mágicos nesse período, pois não trabalhamos com energias que não sejam evolutivas. Espere a próxima fase para realizar seu trabalho mágico. A Lua Crescente Começa na metade entre a Lua Nova e a Lua Cheia. Quando o Sol e a Lua estão a 90 graus um do outro, esta meia-lua sai em torno das 12 horas do dia e se põe em torno da meia-noite. Por isso, pode-se vê-la no céu ocidental durante as primeiras horas da noite. O segundo quarto crescente também é época de crescimento e expansão e é usado para adiar atividades já começadas. É a fase ideal para realizar rituais e experimentos com o intuito de aumentar e fazer crescer algo, seja amor, dinheiro, amizade, intelecto e etc. É a melhor época para iniciar todo tipo de negócio e esclarecer os maus entendidos. A Lua Crescente Atrai, Expande, Fortalece e Aumenta as Grandes Possibilidades É uma das fases mais positivas, pois todos os rituais realizados nesta fase lunar tendem a apresentar resultados satisfatórios e imediatos. Ideal para experimentos de prosperidade e crescimento espiritual. Propicia para iniciar projetos e abrir novos negócios. Indicada para experimentos de atração, para trazer mudanças positivas. Feitiços de amor, boa sorte, crescimento e desejo sexual. É o tempo de novos começos, concretizar ideias e inovações. A Lua Cheia Começa quando o Sol está diretamente oposto à Lua e seus raios iluminam totalmente a esfera lunar. Pode-se ver a Lua Cheia elevando-se no céu ao leste ao pôr do Sol. Depois dessa etapa, surge cada vez mais tarde a cada noite. A noite da Lua Cheia dura 24 horas e é o símbolo de iluminação, da culminação, do que se planejou e do que se deseja obter. É a noite preferida para realizar grandes rituais e feitiços, devido à grande abundância de luz lunar disponível para assuntos mágicos. Porém, a Lua Cheia é também uma etapa em que as emoções são mais difíceis de controlar, em que há mais inquietação e em que toda ação impulsiva resulta em derrota. Muitos distritos policiais ficam de prontidão nessas noites, porque muitos crimes e atos violentos são cometidos nessa fase lunar. Por isso, é necessário ter muito controle sobre toda a magia praticada nessa noite. O terceiro quarto minguante é uma época de maturidade, defluição. É a forma mais completa de toda a expressão, tanto mental como material. Muitos magos com experiências trabalham certas magias no terceiro quarto minguante. É a fase ideal para realizar rituais e sortilégios com o intuito de aguçar a intuição e aumentar a percepção extrasensorial e favorecer as relações sociais. É a melhor fase para consagrar os instrumentos mágicos, pois à medida que a Lua enche o instrumento consagrado, se enche de força e poder. É a fase mais importante para certos ritos. Mas tome cuidado ao agir nessa fase, porque ela estimula as brigas e confusões. Portanto, se estiver indeciso, não haja na Lua cheia. Acalme-se e espere o melhor momento de decidir. Perfeita para qualquer atividade mágica, sobretudo para experimentos de amor, paixão e poder. Época propícia para experimentos de transformações. Aumento da habilidade psíquica, experimentos de fertilidade. É o tempo de força, amor e poder. A Lua minguante Começa na mesma metade do ciclo entre a Lua cheia e a Lua nova, quando o Sol e a Lua estão novamente a 90 graus de distância, porém formando uma espécie de quadrantura. Por esse motivo, essa época não é utilizada em magia para trabalhos mágicos positivos, como amor e dinheiro. A Lua do último quarto minguante começa a levantar-se no firmamento à meia-noite e pode ser vista no leste do céu desta hora em diante. Essa Lua alcança o zênite, ou centro do firmamento, quando o Sol começa a surgir pela manhã. O período do último quarto minguante é uma época de desintegração, de reflexão e reorganização. Não é tempo de agir em nenhum nível. A noite antes da Lua nova, momento em que a Lua está mais escura, é conhecida na prática da magia como a noite da Lua negra. É uma noite tenebrosa, em que é preferível ficar em casa e não sair à rua, a não ser que seja absolutamente necessário. Há muitas forças negras pulando pela terra nessa noite e suas influências podem ser altamente destrutivas. Esta fase é dedicada aos trabalhos de magia negra e invocações maléficas. Na Lua nova, todos os magos que usam necessariamente a magia positiva não trabalham ritualisticamente. Aguarde o período crescente da Lua para dar continuidade aos seus ritos de magia. É a fase ideal para se realizar rituais e experimentos com o intuito de afastar os feitiços. Maldições e doenças Esta fase evoca os poderes negativos, a magia que destrói, as chances e possibilidades. Portanto, realize ritos na Lua minguante que tenham a finalidade de expulsar doenças e a magia negativa que porventura tenham sido enviadas contra alguém. Época propícia para ritualizar os términos, expulsar energias negativas e encerrar etapas. Época para acabar com maus hábitos e vícios ruins. E terminar relacionamentos ruins. É o tempo de profunda intuição. A adivinhação? Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like. E aí E aí Obrigado.